O conceito era simples. Dois amigos, 17 cidades, duas semanas de viagem e muitos quilómetros de comboio. Numa altura em que tantas portas se fecharam, decidimos criar as nossas e explorar Portugal. Numa altura em que tantas portas. Numa altura em que tantas portas. Numa altura em que tantas portas. Obrigado.